Vou te dar o nome das tropas que ela gosta Quem é? Tropa do Abelha, do Urso e do Corolla Tropa do Abelha, do Urso e do Corolla Tropa do Abelha, do Urso e do Corolla Vou te dar o nome das tropas que ela gosta Vou te dar o nome das tropas que ela gosta Tropa do Abelha, do Urso e do Corolla Tropa do Amiga, do Urso e do Corte Quando elas vêm se joga, joga, joga 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 É no país do Manguinho, eu vou te dar cano Para o cacumar, fuga, danfá, fuga, toma Fuga, toma, fuga, toma Fuga, toma, fuga, danfá, fuga, danfá